Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus. Por mais um nascer do sol que o Senhor permite nos ver, que o Senhor venha de encontro a cada lar, a cada vida que está ao alcance das nossas vozes. Senhor, que a Tua paz, a Tua graça venha reinar nestes lares. Senhor, abençoa, salva, cura, liberta para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos dar a nossa saudação, que é em Eclesiastes 9, 8, que diz assim, Em todo o tempo seja algo a Tuas vestes e nunca falte este óleo sobre a Sua cabeça. Vamos adorar o Senhor com o Hino da Arpa, 442. Vamos juntos louvar para o Senhor nesta manhã. Breve no céu Jesus, há de aparecer, em gloriosa luz, todos os anjos veem, naquele dia então, eu hei de receber, De Cristo galardão, oh que prazer, breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei, na vinda do Senhor irei eu receber, Do Seu eterno amor, repouso e prazer, diz o meu bom Jesus, tem-me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei, De toda dor por Deus livre serei, na vinda do Senhor, desfrutarei prazer, Quando o meu Salvador em glória aparecer, eis que ele breve vem, os santos levará, Para a mansão de além, de onde virá, breve verei, o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei, glória a Deus. Porque tudo isso, irmãos, um dia vai passar, né? Nós estamos aqui só por um tempo, uma passagem, e breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Prepara-te, oh Israel, para encontrarem com o Senhor teu Deus. E nesta manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor, como a gente está lendo, A palavra do Senhor que se encontra em Salmos 124. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, que diz assim, Salmos 124. Salmos 124. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor está falando para nós. O salmista está falando, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Ora, diga a Israel. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Nós vivemos um tempo que tudo se levanta contra a igreja do Senhor, contra as nossas vidas. Mas o Senhor está falando para nós não temermos, para nós confiarmos. Nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. Então, tudo que vier a acontecer, permissão do Senhor. Tudo que tem acontecido. Mas o versículo 6 diz assim, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Porque o Senhor tem nos guardado. A vontade do inimigo, muitas das vezes, é destruir as nossas vidas. Às vezes, colocando tristeza em nossos corações. Colocando aflições na nossa alma. Mas o Senhor está conosco. A palavra do Senhor diz, irmãos. O versículo 7 fala assim, ó. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço. E nós vimos mesmo. Quantas das vezes o inimigo tem armado laços para a nossa vida. O inimigo, ele tem preparado as suas armadilhas. Mas o Senhor, ele vem e nos guarda. O Senhor, ele vem e nos alerta. O Senhor segura em nossas mãos. O 8 diz assim, ó. O nosso socorro está no Senhor. Criador dos céus e da terra. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que segura nas tuas mãos. É o Senhor que guarda a tua casa. Guarda o teu lado, teus filhos, a tua família. Confia no Senhor. E nada vai acontecer contigo. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante. Irmãos, ainda que viemos passar por momentos difíceis aqui na terra. A palavra do Senhor, o pastor Paulo fala que isso é momentâneo. Isso é passageiro. Porque o que nos espera é um céu de glória. Anda com Deus. Aquele que está afastado, que se encontra triste, preso por alguma coisa. Aquilo que te magoou. Volta para os caminhos do Senhor. Porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que esta palavra venha a ficar guardada em seu coração. Que você venha a estar meditando. Porque a Bíblia, irmãos, ela é a bússola. Ela é o caminho para nos levar ao céu. Ela é o caminho para andarmos uma vida temente com Deus. Então, fica meditando na palavra do Senhor no dia de hoje. Que o Senhor venha a te guardar, venha a te fortalecer. Renovar as suas forças. Porque nós sabemos que não está fácil. Mas se o Senhor não estivesse conosco, ora, diga a Israel. Se você está aqui até o dia de hoje, é porque o Senhor tem te guardado. É o Senhor que tem segurado nas suas mãos. Então, continua confiando no Senhor, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Agora vamos estar apresentando ao Senhor os pedidos de orações, irmãos. Aqui tem um pedido de oração pela irmã Lívia Figueiredo, pela irmã Sara, pela Kayane e a Taleta. O Senhor sabe o que essas vidas estão passando. O Senhor sabe. Nós só conhecemos o nome. Às vezes conhecemos a pessoa, assim, de vista. Mas o Senhor sabe o que essas vidas estão passando. Então, vamos apresentar essas vidas ao Senhor. Que eles estão necessitados das nossas orações. E o Senhor nos chamou, foi para isso. Para junto levarmos a palavra do Senhor. Para junto intercedermos um pelo outro. Vamos estar apresentando ao Senhor essas vidas. Pai Celestial, diante da Tua presença, nós nos encontramos. Senhor, apresentamos diante de Ti a irmã Lívia Figueiredo. Senhor, apresentamos a Sara. Jesus vai de encontro a Kayane, meu Senhor da glória. Senhor, Tu és poderoso. Tu és o médico dos médicos. Tu és um Deus que opera milagre. Tu és um Deus que abre porta. Meu Senhor da glória. Apresentamos, Senhor, diante de Ti também a Thalita. Senhor, nós não sabemos o que as Tuas filhas estão necessitando neste momento. Mas Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus que sonda os corações. Tu és um Deus que ainda faz milagre. Pai, vai de encontro a essas vidas. Para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós estamos aqui só como canal. Apresentando, Senhor, essas vidas diante de Ti. Mas é o Senhor que faz. É o Senhor que cura. É o Senhor que opera milagre. Deus maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Vamos apresentar o Seu exaniversariante. Irmãos, essa semana teve bastante aniversariante na nossa igreja. E um dos aniversariantes é o nosso pastor Gilson. Que completou, trocou de idade. Hoje, como a irmã Lidia sempre fala, ficou mais novo. Foi promovido. Vamos agradecer a Deus pela vida dele. Vamos agradecer a Deus pela vida de todos quantos fizeram aniversário esta semana. Porque o maior presente que nós temos é o Senhor na nossa vida. Vamos apresentar ao Senhor. Que o Senhor possa presentear cada um com bênção dos altos céus. Porque o Senhor sabe o que cada um precisa. E melhor do que ninguém, Ele, para te presentear. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos aniversariantes. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha guardar. Que o Senhor venha presentear com bênção dos altos céus. E aqueles que não te conhecem, Senhor. Que venha receber o maior presente da nossa vida. Que é o milagre da salvação. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha fortalecer. Abençoa cada um dos teus filhos. O pastor Edmilson, Senhor. Que tu venha continuar guardando. Dando saúde ao teu filho. Abençoando. Guardando a sua família. Meu Senhor da glória. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Este mês, irmãos, o nosso propósito é orarmos pela nossa liderança. Que ela, eclesiástica, na área espiritual com a igreja. Que ela, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Vamos apresentar ao Senhor. Porque nós sabemos que não é fácil liderar. Mas o Senhor, quando chama, capacita. Vamos orar para que o Senhor venha da graça. Da sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento. E conduzir cada um no caminho certo. Vamos estar apresentando ao Senhor. Pai, diante da tua presença, nós nos encontramos. Apresentamos, meu Senhor da glória. A liderança em tua mão. Senhor, visita os nossos líderes. Pai Celestial. Abençoa os pastores. Senhor, que tu venha conduzir os teus filhos. Que o Senhor venha guardar. Que o Senhor venha dar sabedoria. Que o Senhor venha, Senhor, conduzir o conforme o Senhor quer. Que eles venham ouvir a tua voz. Pai Celestial. Apresentamos, Senhor, diante de ti. A nossa nação. O nosso presidente. Senhor, visita os governantes. Pai Celestial. Visita cada estado. A cada município. Deus, que tu venha orientar. Senhor, que eles venham pedir direção ao Senhor. Como conduzir, Senhor, a cada povo. Deus maravilhoso. Vai de encontro, Senhor, as lideranças. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha guardar. Que o Senhor venha fortalecer. Deus amado, aquele que lidera a sua casa. Senhor, aquele que lidera. Senhor, aquele que é líder. Aquele que é chefe no seu trabalho. Senhor, que tu venha abençoar. Senhor, que tu venha dar compreensão. Que o Senhor venha direcionar essas vidas. Ah, Senhor, entregamos a cada um em tuas mãos. Confiando no teu poder em nome de Jesus. Vamos ler o versículo que se encontra em Filipenses 2 e 3. Que diz assim, ó. Nada façais por partidarismo ou fanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mesa preparada, cabeça ungida, calistrosbordante, isso é que é vida. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, carregando a cruz. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto